Fala pessoal da Rede Ideal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago para vocês uma receita deliciosa e super prática de fazer. É essa pizza de liquidificador, então vem comigo aprender. Essa é uma pizza de liquidificador, super prática de se fazer. Para a massa, você vai misturar tudo no liquidificador. Até obter uma mistura homogênea. Depois disso, você vai espalhar a massa numa forma própria para pizza já untada com manteiga e farinha. Assar em forno pré-aquecido a 180 graus por 20 minutos. Como sugestão para recheio, eu vou indicar uma pizza de peperoni. Você vai espalhar o extrato de tomate por toda a massa, depois acrescentar o queijo, o peperoni e o orégano. Levar ao forno até o queijo se derreter por completo. Sirva sua pizza quente. Essa foi a nossa receita ideal de hoje. A pizza de liquidificador, super prática e fácil. Não esqueça, se você fizer essa receita, marca a gente da Rede Ideal e compartilha também com seus amigos, ok? Que essa aqui já tem dona.